Salve, amada igreja, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Igreja, sabe aquele momento que você vai contar algo que já foi um dia, algo que muito lhe causou dor, mas agora é onde você tem o seu louvor de adoração ao nosso Deus. Então, chegou o meu dia de contar o meu testemunho e eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que eu vou contar o meu testemunho e a missionária vai narrar. Eu não estou acreditando que valeu a pena orar todas as madrugadas, que valeu a pena a esperar, que valeu a pena desejar, por isso eu não estou acreditando que verdadeiramente Deus faz. Porque lá atrás, igreja, quando eu estava ainda ouvindo testemunhos, eu não acreditava. Eu não acreditava. No fundo, no meu coração, existia uma dúvida. Só que eu não deixava Satanás perceber essa dúvida. Eu não deixava, eu não deixava Satanás perceber a minha dúvida. A minha boca falava, os meus olhos contemplavam o milagre. Eu escrevia no papel, eu vou ter o meu milagre, vai acontecer. Mas lá dentro do meu coração, nos lugares onde só Jesus consegue andar, eu dizia assim, será, pai? Será que é possível? Será que é com todos? Será que o Senhor pode fazer mesmo como fez na vida dessas mulheres? Será que esse conto de fada não é só para elas? Será que o Senhor faz na vida de uma pecadora como eu? Será que o Senhor faz, pai, na minha vida também? Será que o Senhor vai fazer? Era assim, igreja, que ficava sempre em mim. Nos meus pensamentos mais escondidos, era essa dúvida. Então, quando eu falava com a missionária, ela vinha com essa fé dela, com essa esperança, esse fogo que nunca se apaga, e ela dizia, lógico o que Deus vai fazer. Lógico. Você já viu Deus perder alguma batalha? Você já viu? Então, assim, eu amava falar. Porque às vezes eu estava tão mal, tão mal. Aí você liga para alguém, a pessoa diz, oi, amada. E aí, como você está? Eu, quando eu escutava aquilo, eu dizia, gente, como é que pode a mulher ser tão para cima? E vem uma força, assim, algo que brotava dentro de mim. E eu me levantava. Eu me levantava. Então, hoje, para iniciar o meu testamento, eu já digo logo para você. Esteja perto de quem crê. Esteja perto de quem vai falar coisas boas. Fuja dos espíritos de Passu. Fuja das vozes, das trevas. Fuja dessas pessoas aí, porque essas pessoas vão fazer você desacreditar. Agora, se você ficar perto de pessoas que acreditam, de pessoas que vê luzes na escuridão, de pessoas que sabem que depois da tempestade o sol vai aparecer mais brilhante do que antes, aí pronto. Se você fizer assim, igreja, se você procurar estar com quem crê, crê, crê em alguma coisa. Nós precisamos sempre crê. Crê que amanhã vai ser melhor, crê que o filho vai ser curado, crê que o casamento vai ser restaurado, crê que esse marido vai se transformar em um belo homem. Crê, só crê. Nós só precisamos isso. Crê. O restante é com o nosso pai. Amém, igreja? Então, deixa eu me apresentar, né? Porque até aqui eu não me apresentei. Igreja, meu nome é Sara. Eu sou a esposa do Danilo. Danilo é meu esposo. Se ele estivesse aqui comigo, ele ia dizer, eu sou o Danilo de Sara. Eu nunca pensei que meu esposo iria pronunciar essa tão famosa frase de casais dentro da igreja, né? Eu sou Sara do Danilo. E o Danilo diria, e diria a igreja com muito fervor, ele diria assim, eu sou o Danilo de Sara. O meu esposo hoje é convertido, mas antes ele era perdido. E o Deus de Israel converte o homem perdido, viu? Eu vou contar um pouco, assim, de tudo que o Danilo fez comigo, só pra você saber o quanto que Deus muda. Não é pra glorificar o que Satanás fez. É para mostrar o quanto que Deus muda. Amém? Então, nós casamos, tá? Primeiramente, nós fomos morar juntos. Aí, depois, nós precisamos casar por direitos da empresa, né? Pra ter direito a plano de saúde. Aí, depois, veio o nosso primeiro filho. Depois, veio a nossa menina. E, por último, veio mais um meninozinho. Então, nós temos dois meninos e uma menina. A minha sogra, uma pessoa flexível, mas também, às vezes, inconstante. Sabe aquelas mulheres que tem dia que acorda bem, tem dia que não acorda bem? Tem dia que você pode falar que ela vai te responder. Tem dia que você vai falar e ela não vai lhe responder. Essa é minha sogra. Mas eu tenho orado, tenho pedido, tenho tido paciência, tenho declarado o livro de Ruth, né? Como a missionária ensinou. E as bênçãos têm acontecido por lá também. E eu não vou, né? Jamais deixar Satanás levar minha sogra pro inferno. Então, eu vou lutar também pela vida dela. Esse processo nós estamos vivendo. Agora, o meu esposo, igreja. Meu Deus do céu. Talvez a minha história é igual a sua. Mas, olha, deixa eu te contar como foi tudo. Quando eu olhei pro meu esposo, eu não sabia que era amor primeiro à vista e eu nem queria. Eu acho que muitas mulheres já vivem isso também. Olhou para o esposo e disse, não, esse homem não me agrada. Às vezes pelo jeito de falar, às vezes pelo grau, né? Pela escola, pelo que ele se formou e tal. Pela educação. Às vezes pelo jeito de se vestir. Às vezes pelo formato do rosto, a altura, a estatura. A beleza física. A beleza da alma. Então, assim, eu não sei se foi o seu caso, se foi a minha primeira vista ou se foi como o meu. Que eu olhei e falei, não. Eu não quero, não. Só que ele foi cortejando, sabe? Foi sendo gentil e foi se aproximando. Foi conquistando a minha família. Ele foi sendo cavaleiro. Ele foi sendo cavaleiro. Sabe aquele homem que cuida de você? Eu falei, bem, eu vou ficar. Ah, meu esposo, ele é uma pessoa que ele muda dependendo da situação. Isso mesmo. Eu vou dizer que ele era, né? Eu vou declarar porque eu creio que ele está ainda se adaptando a isso, mas eu vou declarar que ele já mudou. Então, meu esposo é um homem que ele muda dependendo da situação. Tipo assim, se ele está perto de pessoas com dinheiro, doutores, né? Ele é uma pessoa. Se ele está em casa só comigo, com as crianças, ele é outra pessoa completamente diferente. Se ele é um homem bom ou mal, não vou dizer se é um homem bom ou mal, mas eu vou dizer que ele é uma pessoa que, dependendo da situação, é que você vai conhecer quem ele é. Entende? E isso acabava comigo antes da separação, antes do divórcio. Eu não sabia. Para mim, ele era fingido. Para mim, ele era falso. Então, eu falava na cara dele. O que pode? Na frente do seu patrão, você olha que minha família. Por trás, olha tudo o que você fala para mim. Olha tudo o que você fala para os nossos filhos. Você não valoriza até o dinheiro que você deixa aqui em casa para a gente comprar comidas. Você só nega depois. E isso, igreja, foi matando, sabe? Toda a admiração que eu tinha pelo meu esposo. Aquele homem que havia me conquistado lá atrás, ele soube jogar um balde de água fria. Ele soube transformar meu coração em uma pedra. E eu comecei a passar momentos de tortura dentro de casa. E eu não falo a tortura de bater, porque eu acho que tem coisa que é ainda pior do que o espancamento físico, né? E começou a ser dessa forma, sabe? Até a primeira gestação, foi tudo beleza. Mas na segunda, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim... Danilo, me dá um dinheiro para me tirar umas fotos, igreja? Ele gritou. Mas ele gritou tanto, tanto. Você só pensa em coisas fúteis. Você só pensa em coisas desnecessárias. Você não sabe de onde vem o meu dinheiro. E ele gritava. E eu grávida, de oito meses, já perto de nove. E eu só queria fazer umas fotos para eu me guardar de lembrança. Assim como eu tinha feito do outro. Mas, infelizmente, ele não me deu. Então, o meu filho, eu tenho fotos com ele, grávida, coisa mais linda. Mas a minha filha, não. Às vezes ela pergunta assim... Mãe, deixa eu ver quando eu estava na sua barriga. E eu olho assim para ela e falo... Filha, a mamãe não tem. Mas por que, mãe? A senhora só tirou foto com o Davi. Por que a senhora não tirou foto comigo também na barriga? Ai, igreja, não dá nem para dizer, né? Foi seu pai que não deu. A mulher tem que ser muito sábia. Tem que engolir muito sapos. Meu Deus do céu. E eu dizia assim... Ai, mamãe estava tão preocupada. Mamãe estava tão preocupada em lavar suas roupinhas. E arrumar seu quartinho. E ela dizia... Ai, mãe. Eu sei. Mas eu não usei as coisas do meu irmão. Porque nem isso o meu esposo deu. Igreja, tu acredita? Eu dizia... Vamos comprar alguma coisa rosa. Ele dizia... Não. Usa tudo que era do Davi. Igreja, parecia que ele tinha um ódio. Sabe? Porque eu tinha engravidado. Eu não sei o que ele queria com o dinheiro dele. Porque nós tínhamos casa, carro... Não faltava o que comer. Eu sempre fui uma mulher, assim... Que eu sabia poupar as comidas, sabe? Eu sabia administrar a casa muito bem. O arroz na minha casa se multiplicava. O açúcar se multiplicava. O café se multiplicava. Eu sabia fazer pão. Sabia fazer vários tipos de comida. Então, a nossa mesa era farta. Gastando bem pouquinho. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava a fartura que nós colocavamos na mesa com tão pouco. O meu esposo, lá no início, ele me elogiava nisso. Mas depois, quando ele via, assim, a nossa mesa farta, que eu sempre gostei de fazer muita coisa, sabe? Tipo assim, um tipo de arroz, dois tipos de massas, três tipos de carne. Pra pessoa ir misturando ali, pega um pouquinho daqui, mas tudo dentro, como se fosse só uma opção. E aí, o meu esposo me admirava muito nisso. Mas depois, parece que o cão, assim, começou a infernizar a cabeça dele. Que ele passou a... Isso que antes era pra ele elogiar, né? Que antes ele elogiava, passava a ser agora a tortura dele. Então, eu precisei fazer do jeito que ele queria. Pra gente parar de brigar. Ele dizia... Ele batia assim na mesa. Eu só quero ver um tipo de arroz. Um tipo de massa e um tipo de carne. A nossa mesa começou a ficar feia, né? A mesa fica feia. E aí, eu colocava lá do jeito que ele queria. Só um arroz, só uma carne, só uma massa e só uma verdura. Igreja, a nossa mesa começou a ficar triste, sabe? Antes pra gente almoçar ou jantar, era aquela felicidade. Quem tem uma mesa com três crianças sabe, né? Que é... Ai, mamãe, que delícia! Ai, mamãe, que gostoso! E todo mundo come... Ah, passa isso aí pra mim, que o bom da mesa é isso, né? Passa isso pra mim, passa isso. Ah, isso acabou? Cadê? Tem mais isso, né? É muito gostoso. Mas, meu esposo, já sendo influenciado por Satanás, ele nos tirou esse prazer. A mesa ficou feia. E ele começou a achar que nós estávamos passando necessidade. Aí, pra vocês entenderem o quanto que Satanás engana o homem, aí meu esposo chegava de noite pra mim. Quando nós estávamos nos quartos, eu estava ali me arrumando, né? Pra dormir. Já tinha colocado todas as crianças. Jesus, ele dizia assim, você viu? É, as coisas estão ficando apertadas. Você lembra que antigamente a gente era uma mesa farta? Era três tipos de macarrão, era três tipos de carne. A gente tinha uma mesa farta com duas, três saladas. Tinha batata, tinha tudo na nossa mesa. Agora, você tá vendo? Isso é quatro pratos. Eu tô mandando você pôr, pai, você não aprende. Tá aí, ó. Agora nós estamos aí, ó. Comendo, a comida véia miserável. A igreja não aguentava. Eu olhava assim pra ele, eu dizia, Jesus, o que é que eu faço, Jesus? Eu respondo. Eu digo que foi ele que mandou eu parar. O que é que eu faço, Jesus? O que é que eu faço? E nós estávamos gastando o mesmo tanto, igreja. Mas só pra vocês entenderem. Eu conto esse exemplo pra você entender da minha luta e pra você poder entender um pouco da sua luta também. Porque enquanto eu estava lá na luta, vivendo, eu não estava entendendo nada. Nada. Só depois que eu saí da luta foi que eu, ah, entendi o que é que eu estava passando. Ah, eu não entendi como é que Satanás trabalha na mente dele. Ah, agora sim, eu entendi. Satanás faz a pessoa falar uma coisa e depois ele usa aquilo que ele falou contra a pessoa. Entende? E a gente foi, igreja, vivendo vários, né, vários tempos. Assim, nós passamos muito tempo dessa forma. As crianças queriam um passeio, ele dizia que não. Não, pra quê passear? Eu não comprei uma televisão? A televisão daqui de casa é um passeio. Igreja. Andava na rua sem segurar na minha mão. Todas as mulheres eram elogiadas na minha frente. Pelo meu próprio esposo. Mas ele não me elogiava. Eu beijá-lo? Pra quê? Deixa de frescura. A gente já está casada há 15 anos. Um beijo, um grude, pra que isso? Isso aí já acabou, já passou. Pensa que eles eram bem cavalo, assim. E eu fui, né? E eu fui suportando isso. Eu fui aguentando. Eu fui desejando que isso melhorasse. Mas eu não deixava de fazer o meu papel de esposa. Não deixava de cuidar da melhor forma. Deixava de cuidar das roupas dele. Mas tinha um dia que eu me trancava no banheiro pra chorar. Mas eu chorava, igreja. Eu chorava. Nessa época, eu não era ainda cristã. Meu esposo também, não. Na verdade, ninguém da nossa família, assim. Sabe? A gente crê, né? Ai, se Deus quiser. Mas a gente nunca abre uma Bíblia. A gente escuta orações até de outras pessoas, né? Mas a gente não tem a nossa oração. Então, eu era assim, sabe? Eu acreditava em Deus. Eu sabia que Deus existia. Eu colocava aquela famosa frase, Deus quiser, Deus pode tudo. Ah, com Deus tudo é possível, né? Essas frases mais clichê. Eu sempre usei. Mas o meu relacionamento com Deus, eu nunca tinha convocado pra Ele entrar na minha casa. Eu nunca tinha pedido pra Ele transformar o meu esposo. Nunca. Eu nunca pedi nada disso pra Deus. Eu nunca pedi a Deus pra guardar minha família. Nunca. Igreja. E depois de viver tudo isso, né? A gente já vivia isso há muito tempo. Foi quando o meu esposo chegou pra mim e ele disse, Olha, Sara. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu já venho me relacionando com a mulher há sete anos. Aí eu entendi, né? Porque o dinheiro eu tive que diminuir. É, que é pra ter mais dinheiro com a prostituta. Aham. Aí eu entendi por que é tão grosseiro comigo, por que ele queria estar com a amante, mas não conseguia largar a família, não conseguia abandonar os filhos. A consciência pesada do erro. Aí eu disse, eu sei. Eu sabia que tinha outra pessoa ali. Como assim? Você mexeu no meu celular? Não. Porque você não dava mais importância pra mim. Você não tava mais cuidando da sua família. Você não estava mais querendo sair com seus filhos, se divertir com seus filhos. Você não era mais o mesmo homem. Você não era aquele homem. Aí eu fiz questão na igreja. Aí, lógico que eu fiz, né? Como a missionária disse. Aí eu usei a oportunidade pra lembrá-lo de como foi lá no início, que eu não sou nada boba, né? Aí eu falei, você não é mais aquele homem. Lembra que eu não te queria? Aí lembra que você foi atrás? Lembra que você fez assim? Lembra que você mandou rosas? Lembra que você ficava louco atrás de mim? Então, você não era mais esse homem. E se você não era mais esse homem comigo, provavelmente você estaria sendo esse homem com outra pessoa. Então vai lá. Faz a mesma coisa que você fez comigo. Manda bastante rosas, conquista. E depois, você faz assim, ó. Como você fez agora. Igreja, esse homem ficou tão machucado. Ele ficou tão, assim, sem graça. Porque eu acho que ele esperava, assim, que eu ia chorar. Que eu ia, sabe, despedaçar. Eu ia morrer, sabe? Eu tenho certeza. Só que, o que ele não sabia, é que, igreja, por dentro, eu estava arrasada. Por dentro, eu estava arrasada. Mas na hora, assim, que ele estava saindo, eu acho que foi até Deus que me deu força. Sabe? Foi Deus. E ele pegou as coisas dele e foi embora. Doze horas da noite, porque não queria, né? Que as crianças vissem. Porque o homem, quando está fazendo as suas, né? As suas besteiras, as suas porcarias, né? As suas sujeiras, os seus erros, tem que sair mesmo caladinho da noite, né? Pode ver que, quando o homem se divorcia, ele não quer que ninguém saiba, no princípio. Por quê? Porque é erro. E, quando é coisa errada, a gente faz as escondidas mesmo, né? Você pode ver que todo o angústio de Satanás começa a ser escondida. Toda amante começa a se esconder no início. Aí, depois, querem tornar isso, né? O peso da consciência já está... A pessoa já está aprendendo a viver com peso na consciência, né? Com a condenação de Satanás. A pessoa quer apresentar para o mundo e quer oficializar. Mal sabe ela que vai ser pior. Aí, eu só sei, igreja, que ele saiu. Eu voltei para a minha cama, fechei o portão, mas eu chorei. Igreja, eu lembro que eu chorei, mas eu chorava. Eu chorava que, meu Deus do céu, parecia que o mundo ia se acabar. Os meus lençóis ficavam molhados, molhados. Quantas vezes que eu fui dormir chorando nas primeiras semanas. E, de manhã, eu tinha que acordar e levar as crianças para a escola. E, quando me perguntavam, mãe, o que aconteceu? Eu dizia assim, seu pai está viajando. Ah, igreja. A famosa desculpa do estar viajando, né? Só quem passa por isso sabe da dor. Eu só sei, igreja, que os dias foram se passando. E as coisas não mudavam. O mesmo grito, sabe? Você vai mandar o dinheiro para comprar as coisas das crianças? O mesmo grito. Vai trabalhar. Eu agora tenho outra casa para sustentar. E o que eu tinha a ver com outra casa? Sabe? A vontade, assim, de jogar tudo na cara dele. Eu não fiz filho só? O que eu tenho a ver com essa vida dessa mulher? Com a sua vida? Igreja, pense uma dor no peito. Um nó na garganta. Pense como aquilo me fazia mal. E eu sofria chorando. E a saudade, eu já não suportando mais. Eu procurei uma prima. Essa prima, ela tinha desconhecimento com pastores, sabe? Volte e meia, eu vi ela repostando algumas coisas e tal. Eu procurei essa prima e falei, prima, eu preciso ir numa igreja. Eu preciso que façam uma oração por mim. Eu não estou bem. A minha prima de imediato disse, sim, vamos agora. E aí eu fui com ela até uma igreja. A moça orou na minha cabeça, né? Uma pastora, melhor dizendo. Orou. Graças a Deus que ela não revelou nada, né? Mas ela orou. Eu comecei a sentir em paz. Ela pediu a graça de Deus sobre mim. E eu creio, igreja, que ali foi despertada em mim uma vontade de ser de Deus, sabe? De ter um relacionamento com Deus. E foi assim que aconteceu. Um tempinho depois, quando eu saí ali daquela igreja, a minha sede já era ler o livro. A minha sede era orar, falar com o Pai. Eu escutei a oração dela e eu reproduzia, né? Eu ficava Jesus. Assim como disse aquela pastora, me alcança com a Tua graça, derrama a Tua benevolência, me aconchega na Tua misericórdia. Do jeito que a pastora tinha orado. Ali eu comecei a orar por mim mesma. E eu disse, eu quero aceitar, eu quero andar em Teus caminhos. Igreja, nessa época, enquanto eu estava orando, eu também mandava mensagem para o meu esposo. Eu ficava, volta, como é que você faz isso? Nós te amamos, não abandona a Tua família. Se você um dia decidir voltar, nós vamos estar aqui te esperando. Igreja, olha, olha o que eu estava fazendo. Misericórdia. E aí eu ficava implorando e ele me bloqueava. No outro dia ele desbloqueava para poder falar com as crianças. Me bloqueou na mídia. Falou que ia colocar uma medida contra mim. Eu tentei falar com a mãe. Ah, igreja, foi uma confusão. Pedi a minha sogra para falar, pedi o meu sogro, pedi os meus cunhados para aconselhar. Todo mundo falou e ninguém resolveu nada, viu? Era um processo que era só Deus mesmo. A mulher foi até a porta da minha casa. Eu precisei gritar com ela. Eu impedi os meus filhos de sair com o pai. Os primeiros meses foram os piores. Os piores. Os piores meses da minha vida. Eu queria morrer, eu queria acabar com tudo. Mas quem é mãe sabe, né? Que nem morrer pode, porque tem pena de deixar as crianças. Eu vi um testemunho da Suzana. E quando eu vi, aquela mulher passou por tanta coisa. Falei, gente, essa mulher passou pela mesma coisa que eu praticamente. Ou pior, né? E eu disse, meu Deus. Deus pode fazer isso? Aí eu voltei lá naquela pastora. E eu disse para ela, escuta aqui um pouquinho desse testemunho. E aí a mulher começou a escutar, começou a escutar. Ela falou, que testemunho forte. Aí eu perguntei, Deus pode, pastora? Deus pode fazer isso? A pastora olhou para mim, segurou firme e disse assim, isso? Não. Deus não pode fazer isso. Deus pode fazer mais do que isso aí. Isso aí não é nada. O que Deus fez aí? Livrou uma mulher de suicídio? Toda hora Deus está livrando. Deus, ele permitiu que um homem que se envolveu com a mulher errada, a mulher errada roubasse tudo dele? Deus pode fazer muito mais do que isso aí, filha. Devolver os filhos para uma mãe? Deus faz isso aí toda hora. Deus pode fazer mais. É mais, Sara. Sara, por que você não crê no que eu estou dizendo? Eu saí dali, igreja, me congregando, viu? Eu disse, pastora, pois eu quero aceitar Jesus. Ela disse, pois domingo você vai aceitar na frente de todos. Porque para Jesus você já aceitou, para mim também. Agora você tem que aceitar na frente de todos. E vamos preparar o teu batismo. E traga as tuas crianças. Criança tem que ser criada na igreja. Igreja, 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 igreja. Agora minha vida ia mudar. Agora o choro ia acabar, a humilhação. Igreja, Deus, ele faz as coisas assim de uma forma. Que é como a missionária diz mesmo, a gente fica constrangida com tanto amor. É tanta honra que você fica constrangida. Constrangida. Igreja, eu sei que Deus é perfeito demais. Meu Deus do céu. Aí Deus, ele me leva até aquela igreja. Os meus filhos também vão no domingo. E quando eu chego lá na igreja, eu aceito Jesus. E ali o exemplo foi brotado no coração dos meus filhos. Quando eu voltei para o meu lugarzinho lá de assento, eles disseram. Mãe, nós também queremos aceitar Jesus. Então assim, o exemplozinho ali já tinha sido plantado. E eu disse, vocês vão. Deixa eu só crescer mais um pouquinho para vocês terem certeza. Tem que aceitar na idade certa. Aí eu só sei, igreja, que eu voltei para casa. E para a honra e para a glória do Senhor, é muito... Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, depois de muitos dias que eu tinha mandado a mensagem para a missionária, ela também tinha me respondido. Chega o tempo da honra, filha. Chega o tempo da honra. É como ela disse, pede para Deus. Não pede para mim não, porque se você pedir para mim, eu não consigo lhe atender. Pede para Deus. E eu tinha pedido, Deus, eu estou tão sozinha nessa luta, eu só tenho a pastora, mas a pastora é tão ocupada. Eu queria uma companheira, eu queria falar com essa mulher que viveu esse processo, que passa por isso, que acompanha tanta gente. Eu quero conviver, Pai, com esse tipo de gente, para a minha fé ser renovada, para me aprender estratégias. Então eu pedi assim para Deus. Igreja, tinha uma mensagem da missionária dizendo assim, posso te ligar agora? Só que tinha sido três horas antes, mas aí eu fui audaciosa e coloquei assim, pode. Aí ela me ligou, me apresentei, ela se apresentou ao ministério. E nós ficamos conversando, fomos conversando, conversando por algumas horas. E foi aí que eu disse para ela que eu já não suportava mais, que eu estava sofrendo muito, que eu sentia muita saudade, que era muita dor, porque Deus tinha permitido isso, os meus filhos estavam sofrendo, porque eu preferia a morte, sabe? Eu comecei a falar, as noites estão tão tristes. E ela foi escutando, escutando, ela fica só escutando, você jura que ela não está mais nem na linha. E quando ela deixa você bem à vontade, depois ela volta. E quando ela volta, é a parte da medo, né? Porque ela volta, sim, vamos orar, ou ela volta com a direção. E louvado seja Deus, que ela voltou dizendo assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você ia almoçar, você sentia a paz na sua mesa, com seu marido, sonegando a comida que estava ali na mesa? Você acha que a comida, o pão de cada dia que o Senhor nos dá, é para a gente sonegar na hora da refeição, para a gente ficar, ai meu Deus, eu vou comer, mas não vai ter amanhã? E aí eu falei, não, lógico que não. Então, porque agora você não aproveita que esta pessoa não está na mesa? Porque você não volta a fazer a mesa como antigamente, você e seus filhos. Você não disse que gastava o mesmo tanto? Então, volta a fazer uma mesa bonita. Volta, porque agora vocês podem. Agora o seu marido não está mais aí, não. Volta a fazer a mesa bonita. E se necessário, for posta lá nas mídias. Posta para o seu esposo ver. Posta para dizer assim, olha, nós nos libertamos de você, Satanás do inferno. Porque você não se libertou do teu esposo. Você se libertou de Satanás, que sentava na mesa contigo. Aí eu falei, verdade, verdade, missionária. Eu posso voltar a almoçar em paz com os meus filhos. Eu digo, então, lembra daquela foto que você tanto chorou? Igreja aí, pronto. A mulher acabou comigo, né? Porque foi uma coisa que foi um ressentimento que uma grávida ficou. E quem aqui já teve um ressentimento enquanto estava grávida? Gente, é uma coisa, é uma mágoa que parece que quando a gente está grávida, essa mágoa não passa. Eu não sei o que é que move no mundo espiritual, mas eu não sei se vocês já perceberam isso. Eu disse, missionária, não fala desse dia não, porque ainda choro. Aí ela falou que as feridas ainda estão abertas. Eu vou fazer uma coisa para você. Igreja. Ela disse, procura um estúdio. Procura um estúdio. E quando chegar nesse estúdio, faz um orçamento para você e seus filhos. É fazer fotos bonitas, pelo menos umas cinco fotos. Bem bonita mesmo. Eu quero ver essa família em foto bem bonita, se divertindo, jogando a bola um para o outro. Mas procura um estúdio e faz umas cinco fotos bem bonita mesmo. Daquelas pessoas bem ricas mesmo, que se vocês tivessem muito dinheiro. Igreja. E eu fui, né? Eu fui, era uma direção, ora se eu não... E quando eu cheguei lá no estúdio, eu falando com a proprietária, eu expliquei para ela tudo o que eu queria, né? Eu queria cinco fotos, assim, assim e tal. E ela disse assim, olha, eu vou fazer, mas vai ser meu último trabalho. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque eu estou fechando o estúdio. Eu estou indo embora e não dá para me manter, não tem ninguém para ficar aqui. E compartilhar isso com outro fotógrafo, o preço não vai dar nem para mim nem para ele, então eu vou fechar. Igreja. Eu olhei para aquele estúdio e eu fiquei arrepiada. E eu disse, e como é que você passaria ele para alguém? Não. A pessoa pode ficar, ela mantendo o estúdio para ela não estragar, para ela não perder. Já está, para mim, está ótimo. É só para manter. Igreja, eu fiquei toda arrepiada nessa hora, porque eu sempre gostei de fotografia, eu sempre tive jeito com o clique. E se ela me desse uma única aula naquela câmera, eu ia fazer o espetáculo acontecer, eu tenho certeza. Eu disse, pois eu quero, eu quero ficar com o seu estúdio. Ela disse, então pronto, pois vamos em cartório, traga todos os seus documentos, porque eu vou passar o estúdio para a sua responsabilidade e você só tem que manter. Eu disse, meu Deus do céu, eu vim aqui para tirar uma foto. E nós fomos no cartório, passamos tudo para o meu nome, toda a responsabilidade, tudo com as cláusulas, bem direitinho. Onde ficou muito bom para mim e também onde ficou muito bom para ela. Eu mudei a placa lá da frente. Eu coloquei Estúdio Family. Ai, igreja, como Deus é poderoso. E a missionária mandou uma mensagem, perguntando, Sara, você está bem? E eu disse, eu estou tão ocupada, que eu não tive nem tempo de falar com a senhora mais. Igreja, o tempo de choro acabou. Não é assim? O tempo de choro acabou. E ela fez as minhas fotos, conforme eu tinha pedido. Eu postei e teve reação. Teve reação do jeito que eu queria. O meu esposo, ele postou assim embaixo. Sabe aquela respostinha, né? Dos stories do WhatsApp? Ele repostou assim. Eu não acredito que eu perdi essa família. A minha vontade era de dizer, né? Lógico, meu amor, que você não perdeu. Pode voltar quando você quiser. Mas não. Não. O filho não estava o que arrependido. Daquela live que a missionária fez. Do filho pródigo. É aqui que eu vou me segurar. O quê? Eu aceitar aquele cavalo lá dentro de casa de novo? Aquele homem velho que tudo gritava? É como a igreja? Depois que a missionária disse, está sofrendo por quê, mulher? E eu sofrendo à toa. E quando eu contei tudo para a missionária, a missionária disse, Ei, Sara, por que tu está sofrendo? O homem nunca te elogiava. Falta de elogio, você não está sentindo. O homem nunca valorizava o que você estava fazendo. Então, falta de fazer algo e receber gratidão, você também não está sentindo. Vocês nunca passeavam. Vocês nunca tinham tempo para nada. Esse homem, você não podia beijar esse homem. Você está sentindo falta de quê mesmo? Aí, igreja, quando essa ficha caiu, eu não tinha nada para sentir saudades. Você sente saudade daquilo que você teve, do que era bom, mas eu não tinha tido nada bom. Esse testemunho vai muito, assim, de encontro com aquelas mulheres que não tiveram casamento abençoado, não é? Aquelas mulheres que casaram, mas viveram infeliz, do início, meio e fim. Que tiveram só traição, repúdio, homem velho e ignorante, cavalo, homem que não sabe ser homem. Esse testemunho vai de encontro a essas mulheres. Eu só sei, igreja, que quando eu vi aquela mensagem, eu saí do WhatsApp e deixei ele no vácuo. Sabe por quê? Porque um dia, ele deixou de fazer por mim e pelos nossos filhos, para fazer por outra mulher. Agora, ele ia ter que deixar de fazer por aquela amante para fazer por mim. Eu tinha, agora, eu tinha valor em Cristo Jesus. Eu não ia aceitar mais as migalhas do Danilo. Eu não ia aceitar mais de qualquer jeito. Uma vez ele não correu para me conquistar, então, se ele realmente me quiser, ele vai ter que correr todo o percurso de novo para me reconquistar. E reconquistar ainda é mais difícil, viu? Porque reconquistar é sobre apagar algo errado também. Não é só mostrar o que é bom, mas também apagar aquilo que você fez de errado com a pessoa. Por isso que é reconquistar. A igreja e o estúdio começou a prosperar. Os meus filhos iam comigo e eu comecei a delegar. Filha, você vai organizar todos esses ursos. Filha, você vai limpar isso aqui. Filho, você vai ficar aqui na recepção. Comecei a delegar a igreja. Não, vamos trabalhar todo mundo, porque é eu e vocês três. Não tem ninguém, não. As minhas filhas eram próprias modelos do meu estúdio. E era assim. Era assim. A gente fazia a festa e todo mundo entrava. E a minha filha já estava entendendo. O meu filho já começou a clicar também. E eles foram aprendendo. E a gente foi crescendo. Fomos trabalhando. Igreja, antes de um ano, eu já estava comprando o meu carrinho. Não era um carro novo, mas era o meu de transporte para a gente. A gente não tinha. Eu tinha ficado com a casa. Meu marido nem falava de divórcio. Eu dizia, deixa ele. Deixa ele. A amante, é como a missionária diz, igreja. Enquanto a esposa faz uma sopa com sete legumes, a amante faz um nissimiojo, viu? Vai se acostumando. Vai comendo um boloto de porcos. Vai. Vai escolhendo as cores de satanás, que satanás dá com a mão e toma com as duas. E eu continuei fazendo a minha mesa farta, viu? Continuei do jeito que eu sempre gostei. E Deus foi abençoando. Igreja, detalhe. Na primeira entrada, no primeiro dinheirinho que o senhor colocou dentro do meu estúdio, eu me tornei dizimista fiel. Dizimista fiel, igreja. Era fiel. E igreja, e as coisas foram prosperando, prosperando. Nós fomos prosperando. Eu fui visitar a minha mãe, que morava em outra cidade, eu e os meus filhos. E nós começávamos o quê? Registrar tudo. Igreja, eu sou fotógrafa. Então, eu tenho que fazer propaganda que nós devemos registrar tudo. Tudo tem que estar onde? Em fotos. E o melhor de tudo, o meu esposo. Ele assistia todos os meus stories. Via todas as minhas postagens. Tudo o meu esposo acompanhava de perto. Agora, aquele que tanto me fez chorar, tinha que me ver sorrindo. O quanto que eu estava bem, igreja. Isso corroía o meu esposo por dentro. E foi aí que começou o processo de libertação dele, de transformação, de restauração. Igreja, tinha acabado o choro. Eu lembro que eu chorava porque os meus filhos não tinham pai. Mas quando eu lembrei que quando o meu esposo estava dentro de casa, ele também não era pai. Então, a questão não era de estar dentro de casa ou fora de casa. E foi nesse momento, igreja, que Deus deu a direção. Foi como a missionária disse. Você não tem nada. Você precisa gerar tudo. Você não precisa sofrer porque você não tem nada. Você não teve um homem bom. Você não teve isso. Você tem que gerar tudo. Tem que gerar tudo. Aí, a batalha começou. Aí, quando você se posiciona, se prepara, porque Satanás é sujo. A amante, lógico que ela me acompanhava. E por ela me acompanhar, ela começou a fazer o quê? Fazer tudo o que eu fazia. Então, ela começou a postar foto com meu esposo. Lógico, não era foto com o nissimiojo que ela fazia, né? Era foto jantando em lugares caros. E eu olhava assim e dizia assim. É por isso que não tem dinheiro para pagar a pensão. A vontade que dá, lógico, que é de colocar assim um comentário, né? Ai, que bonitinho. Estão viajando com o dinheirinho que era dos meus filhos? Ai, já sei. Jantando em lugares caros enquanto o meu filho está faltando alguma coisa? A vontade que dá essa, né? Lógico que a vontade que dá essa. Mas a gente não pode. Então, igreja, eu comecei a gerar no mundo espiritual. E quando eu me posicionei em oração, né? Que eu já tinha organizado a minha casa por fora. Eu disse, agora eu vou organizar por dentro. E quando eu comecei a guerrear, Satanás começou a se levantar. E Satanás se levantou. Meu esposo começou a falar de divórcio. Queria metade da casa porque eu estava muito bem. Igreja, aí... Aí o negócio ficou pesado. E queria a guarda compartilhada. As crianças não queriam nem saber dele. Não, não vou não, pai. Vou não, pai. Eu não vou te dar... Pai, o senhor não precisa dar dinheiro para nós. O meu filho, igreja... O meu filho era... Olha, não tinha sempre de pai. Mas o meu filho, igreja, o meu filho não teve pai. Por muitos anos. Sete anos dentro de casa, o meu filho não teve pai. Que foi sete anos que a amante entrou na nossa vida. E agora, já estava com três para quatro anos. Que o meu esposo estava fora de casa. E o meu filho, ele tem assim, sabe? Ele tem um caráter que é invejável. O meu filho falava assim para o pai dele. Mas assim, ele falava só numa autoridade. Numa doçura. Ele falava, mas pai... Como o senhor quer... Nos levar contigo? Se o senhor nunca se importou... Fica com quem o senhor se importa, pai. Nós não vamos largar a mãe. Tá vendo que eu não vou com o senhor e deixar a minha mãe só? Eu não largo a minha mãe por nada, pai. Igreja, o menino é um caráter, assim... Princípios que veio do céu. Eu nem precisei ensinar. Igreja, a questão da guarda compartilhada, o meu esposo já tinha perdido, né? Porque era do mais velho ao mais novo. Os meus filhos não queriam saber dele, não. A missionária disse, tudo bem. Pra ir agora, não. Mas tem que gerar aí, no mundo espiritual, né? Essas quebras de maldições. Porque quando esse homem voltar pra dentro de casa, os seus filhos têm que receber muito bem. Então, eu comecei a orar de forma muito específica, sabe, igreja? Eu dizia assim, ô, tudo bem. Agora, os meus filhos não querem saber do pai. Porque o pai hoje está no pecado, na sujeira, com essa amante, fazendo o que é errado. Mas a partir do momento que meu esposo se converter e pedir perdão, pai, que a palavra-chave seja perdão. Quando meu esposo se ajoelhar, abraçar os meus filhos, pedindo perdão, que toda maldição caia por terra. Era assim, igreja, que eu orava. Hoje, eu entendo que os meus filhos não aceitam, porque ele está lá no pecado. Mas a partir do momento que se ajoelhar e pedir perdão, toda maldição vai estar quebrada. E os meus filhos começaram a conhecer o mundo espiritual. Eu comecei, aos poucos, falando para eles o quanto que Satanás nos influencia a fazer errado. E eu contava exemplos da sala de aula, tipo, filho, você está na sala de aula. Um coleguinha lhe faz o mal. Satanás vai falar em seu ouvido para você fazer o mal contra ele, para você bater. Mas Jesus vai falar em seu ouvido para você perdoar. O que é que você escolhe? Os meus filhos começavam a escolher já o ato de Jesus. E aí, eu entrava e dizia assim, mas o seu pai escolheu o ato de Satanás. Satanás colocou assim, fica com a mulher da rua, fica com a amante. Abandona o seu filho, seja grosseiro. Essa criança chata. E ele ouviu. Já Deus dizia assim, é seu filho. Ele só quer sua atenção, ele quer jogar bola. Lembra quando você chegava, papai, vamos jogar bola? E ele dava vários gritos com você. Então, não foi o papai. Foi Satanás. Então, dobre as suas orações. Igreja. E assim a gente ia conversando, ensinando. E eu sabia que aos poucos, aquela raiva, aquela tristeza, estava sumindo o coração do meu filho. Principalmente do mais velho, igreja. Tinha que sumir. E assim, nós permanecemos. E foram dias difíceis. O divórcio aconteceu. Meu esposo se anguzou, como diz a missionária, se anguzou com a amante no cartório. E foi difícil ver as fotos. Fotos belíssimas com o fotógrafo aqui da minha cidade. Então, assim, foi bem difícil. Lógico que os meus filhos não foram, né? Graças a Deus que os meus filhos não sentaram na mesa do adultério, no banquete do adultério. Eu pensei em desistir naquela época, como todo mundo pensa. Mas a missionária falou uma coisa que fez muito sentido. Ela falou assim, quando você era namorada do Danilo, tudo era mil maravilhas? Eu disse sim. E quando vocês casaram? Como foi que ficou? Igreja. Eu falei, ah, começou a tortura. Eu comecei a descobrir quem de fato era o Danilo. Ah, eu não gostei, não. Após o nosso casamento, foi só sofrimento. Eu não lembro, assim, eu não lembro da gente ter viajado, de fazer alguma coisa como ele faz agora com essa amante. Eu não lembro do meu esposo ser comigo como ele é agora com as amantes. Igreja, nessa hora, a missionária falou assim, do mesmo jeito que aconteceu com você, e olha que vocês, era uma aliança. Vai acontecer também no adultério. Igreja, foi dito feito. Meu esposo casou, o primeiro ano foi perfeito. O segundo ano, também. Mas agora, que entrou o 2024, esse homem. Esse homem, igreja, chegava lá em casa. Era um estágio, assim, de dar pena, sabe? Chorando, contando isso, que tinha perdido o emprego. Igreja, tudo que o meu esposo me fez chorar, agora era ele. Era ele que chorava, Deus cobrava dele em tudo. Sabe aquele sonegado na nossa mesa? Meu esposo chegava lá em casa, três dias sem comer nada. Sabe a valorização da nossa casa que ele nunca teve? Ele estava morando num kitnetzinho. Sabe a mulher que ele nunca valorizou? A amante que ele estava era uma mulher tão feia. Mas uma mulher tão feia, e ele achava a mulher linda. A mulher parece uma serpente, parece uma cobra. Pensa uma mulher feia, uma mulher pesada no mundo espiritual. Igreja, os três filhos, que ele não valorizava por sete anos quando estava dentro de casa. Agora, igreja, ele sentia falta. Olha o quanto que Deus trabalha. Olha o quanto que Deus trabalha. Às vezes, quando eu abri a porta da minha casa, minha esposa estava sentada assim na varandinha da nossa casa. Sabe uma varandinha que fica assim na parte de baixo, para você poder sair para o portão? Então, ele estava lá sentado na varandinha. Quando eu olhava, eu dizia assim, meu Deus, o que é que esse um está fazendo? Parecendo um mendigo. As roupas que eu tanto lavei, com tanto amor, tudo tão branquinha, tão cuidada, tão engumadinha. Agora, igreja, pelo amor de Deus. O meu esposo, quando chegava perto de mim, eu sentia um fedor. Sabe aquele fedor de homem, podre, parece que o homem não tinha tomado banho. Os dentes estavam todos amarelos. O cabelo, sabe aquele cabelo opaco, seco, parecia que eu não tinha mais shampoo. Igreja, eu olhava assim, aquele homem magro, seco, chupado, acabado, sabe? O homem saiu de dentro de casa, igreja, em uma situação que eu dizia assim, meu Deus, como é que pode? Esse homem saiu com um carro, olha o quanto que esse homem está acabado. E ele não conseguia emprego. Deus fechou as portas financeiras para o meu esposo. Que a empresa que ele estava era impossível do meu esposo ser demitido. E ele foi. Igreja, eu não entendo como é que um homem tão inteligente, meu esposo sempre foi tão inteligente, tão trabalhador, mas ele não conseguia mais emprego. Era verdadeiramente a mão do Senhor fechando tudo. Era a mão do Senhor que fechava tudo, igreja. Amante? Você acha que amante fica quando o homem está paralítico? Fica não. Você acha que amante fica quando o homem está com câncer? Fica não. Você acha que amante fica quando o homem está à igreja? Pobre? Fica não. Não demorou muito. A amante zarpou, foi embora. Acabou, deixou ele sozinho lá com as dívidas da kitnet, do apartamento onde eles moravam. Com pouco tempo, a própria amante deu entrada. Ela mesmo, ela mesmo deu entrada no divórcio para casar com outro homem. Igreja, não precisei fazer nada. Satanás, é como a missionária diz, o escorpião engolir a cobra. O escorpião, igreja, é como a missionária diz, não se preocupe porque o próprio escorpião vai engolir a cobra. É o próprio Satanás que se levanta. A própria amante foi lá no cartório, pediu o divórcio, deu entrada, pagou tudo e se divorciaram. Sim, se divorciaram e o meu esposo chegaram na minha casa e me contava. Ele me contava, ele dizia assim, eu me arrependo tanto de tudo que eu fiz com vocês, eu sinto tanta falta do meu filho pequenininho me chamando para jogar bola. Eu me arrependo, igreja, esse homem chorava tanto. Eu vi o arrependimento nos olhos dele. Minha filha, minha esposa me chamava de minha filha. Minha filha, você não sabe o que é que eu passei. Quando eu entrava naquela kitnet, que eu sentia o fedor, na mesma hora vinha a lembrança do cheiro da minha casa. E eu tenho certeza que era Deus fazendo tortura comigo. Eu tenho certeza que era Deus me torturando, fazendo eu pagar por tudo que eu tinha feito com você. Quando eu tomava banho, que eu ia vestir uma roupa limpa, aquela roupa velha toda fedida, aquela roupa que ficou molhada e azeda, que não enxugou direito, que não foi lavada direito. As roupas tudo amassada, tudo jogada dentro do armário. Quando eu lembro que você deixava tudo impecável, eu dizia, meu Deus, igreja, Deus começou a mostrar para o meu esposo, primeiro a parte física. Como era ter uma esposa na parte física? Primeiro ele foi para a razão do meu esposo, porque homem é razão, como diz a missionária, o Senhor entrou na razão do homem. Então quando aquele homem entrava no lugar podre, quando o meu esposo vestia uma roupa velha podre, quando ele sentava para comer e via aquela comida diante dele, na razão dele, ele já sabia. Lá no íntimo dele, a razão dele já gritava que eu, Sarah, era a melhor esposa para ele. Depois que o Senhor visitou a razão dele, o Senhor foi visitar as emoções, porque o homem primeiro é razão, depois é as emoções. Aí o Senhor começou a visitar. O Senhor fez o meu esposo lembrar de todos os dias que ele me fez chorar. Ele dizia que quando fechava os olhos para dormir, só me via chorando. Choro, 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 grito, choro, choro, grito, choro, choro, grito. E ele já estava para pedir alguém para colocar ele no hospício. Ele já estava assim, para entregar as mãozinhas e dizer, me coloca numa camisa de força, me leva para o hospício, porque eu não estou aguentando. Igreja, quando o Espírito Santo tira para perturbar, o Espírito Santo de Deus perturba. E meu esposo era perturbado. Começou a gritar com a amante, bateu naquela amante. Igreja, quando o meu esposo começou a contar tudo o que eles viviam, eu dizia assim, mas como é que pode? Tantas fotos bonitas, era só grito com ela. Igreja, se o meu esposo gritava comigo em primeira aliança, imagina no tormento do adultério com aquela mulher. Imagina os demônios que dá com a mão e tira com as duas. Igreja, ele desvalorizava a pobre mulher em tudo. Ele não gostava do jeito que a mulher organizava a casa. Ele não gostava do jeito que a mulher lavava roupa. Ele não gostava do jeito que a mulher cuidava dos filhos dela. Ele não gostava da igreja. Ele não gostava do jeito que a mulher se arrumava. Ele não gostava de nada que ela fazia. Ele reclamava do que ela pensava, do que ela falava. Igreja, aquela mulher, ela também passou por torturas. Igreja, sabe por que ela passou por torturas? Sabe por que Deus permite ela passar por torturas? Porque ela estava no lugar errado, com a pessoa errada. Ela deveria ter ido procurar o marido dela, ou então um homem para ela. E não destruir uma família. Não destruir uma família. E ela sabia. Ela sabia. O meu esposo podia dizer que não estava mais comigo. O meu esposo podia dizer que a gente não tinha mais nada. Mas ela sabia. Ela sabia que eu tinha sentimentos por ele. Ela sabia que eu tinha sentimentos por ele. Ela sabia que eu tinha sentimentos por ele. Ela sabia que eu tenho filhos com ele. Ela sabia. Ela entrou porque ela quis. Ela entrou porque ela foi usada por Satanás. e o meu esposo disse tudo isso eu coloquei a minha mão no ombro dele e eu disse eu entendo tudo o que você passou eu e os nossos filhos também choramos muito mas é necessário se curar em Cristo Jesus enquanto você não for pra Jesus a sua vida não vai mudar mas me aceita em casa? não, não é assim não filho eu te dei sete anos eu não tenho ninguém nunca vou ter eu amo o Danilo que eu me casei mas eu não amo o Danilo que eu me separei esse Danilo eu não quero ver nunca mais na minha frente eu não quero te ver nunca mais Danilo, você me magoou muito tem muita coisa aqui dentro ressentimento, tem muitas lembranças ruins você vai ter que orar muito pra Deus arrancar isso aqui de dentro de mim você vai ter que lutar por mim você vai ter que mostrar que você mudou você vai ter que me reconquistar se você começar a demonstrar muito amor por nossos filhos se você começar a demonstrar muito amor por mim o que você vai demonstrar agora vai começar a apagar a imagem que o Danilo deixou por sete anos se você estiver disposto a lutar por nós vai ser dessa forma começa agora começa agora nos reconquistar começa agora a criar recordações porque se você conseguir apagar de dentro de mim a imagem daquele Danilo com certeza a gente vai sim casar a gente vai voltar a ser uma família e nós vamos ser mais felizes do que nós éramos antes porque a honra da segunda casa é maior que a da primeira igreja o meu esposo entendeu sabe por que ele entendeu que ele precisava lutar porque eu estava orando por esse momento há muito tempo eu dizia Senhor deixa eu ser boca de Deus na vida do meu marido Pai deixa eu instruir Senhor se não tiver outra pessoa deixa eu instruir Senhor quebra Pai quebra o coração duro do meu esposo que ele queira mudar que ele se envergonhe de quem ele foi e meu esposo a nossa igreja tinha muita vergonha muita vergonha de quem ele foi ele tinha vergonha de ser aquele pai ele tinha vergonha do que ele fez com as crianças ele chorava por não ter aceito eu tirar as fotos ele chorava por tudo que ele falou na nossa mesa ele chorava por ter sonegado o pão pra dar pra aquela amante ele se arrependeu por ter deixado os nossos filhos de pé enquanto levava amante de carro pra cima e pra baixo ele se arrependeu de tudo isso igreja porque enquanto meu esposo estava dentro de casa eu e os meus filhos não tínhamos carro a partir do momento que meu esposo saiu de dentro de casa eu e os meus filhos começamos a andar a pé enquanto a amante começou a andar no nosso carro pra cima e pra baixo ele se arrependeu disso também tudo que eu passei tudo que eu chorei eu chorava igreja eu ia pra escola dos meus filhos e eu voltava a pé chorando chorando e eu dizia Deus eu tenho um carro eu tenho um carro eu tenho dignidade eu sou bonita sim quantas vezes que meu esposo gritou comigo dizendo que eu estava muito magra muito gorda muito feia nunca nada agradava o meu esposo e ele era assim um cavalo eu estava casada com um cavalo mas era com um cavalo de satanás aquele não era o meu esposo e eu comecei a me posicionar no mundo espiritual eu começava a declarar esse não é o meu marido senhor liberta porque esse não é o meu marido eu não aceito estar casada com satanás eu não aceito ter dentro da minha casa satanás eu não aceito ter um satanás como pai dos meus filhos eu não aceito eu sou a tua ceva e eu exijo que o senhor pai cuide de mim eu exijo que o senhor seja o meu pai porque eu sou a tua filha olha para as minhas mãos encontra sangue de inocente eu estou fazendo mal contra ti senhor se eu não estou fazendo mal se eu te agrado em alguma coisa senhor entra a meu favor pai transforma o cavalo do meu marido transforma em homem pai transforma ele em homem porque do jeito que ele está eu não quero eu não aceito mais ele na minha casa eu não aceito mais ele na minha vida nem na vida dos meus filhos eu não aceito esse homem cavalo ensinando dando mal exemplo para os meus filhos eu não aceito essa maldição hereditária igreja eu passei a ser a mulher do coque eu passei a ser a mulher de oração tudo eu transformava em oração cada passagem bíblica que eu abria a missionária disse vessa o que tu abre mulher se eu abria no livro de Judas ali eu estava falando que o espírito de Judas que estava sobre o meu marido sobre amante ia cair por terra igreja eu declarava o tempo todo se eu abria a bíblia e saia no livro de Paulo lá eu estava dizendo que o senhor estava marcando encontro com meu esposo como marcou com Paulo igreja não importava qual era a passagem bíblica que eu abria mas eu transformava em oração eu transformava em oração para minha casa para mim para o meu filho eu transformava em oração para minha filha para o meu caçulinha que sentia a falta do pai que era o que mais sentia e o que mais sofreu igreja igreja você só precisa ter um relacionamento com Deus como a missionária diz não é sobre ter um relacionamento com homem é sobre ter um relacionamento com Deus igreja quando eu comecei a me relacionar com Deus tudo que importava para mim o senhor começou a cuidar é assim que o senhor faz é assim que o senhor faz eu não sei se você já chorou muito eu não sei se você está chorando muito eu não sei se você ainda vai chorar muito mas eu sei que chega uma hora que o senhor muda tudo mas você tem que agarrar as suas oportunidades tenha fé agarra as oportunidades imagina se eu digo não para aquela foto quando a missionária disse vá no estúdio e tira a foto porque eu vejo que você tem uma mágoa dessa foto então vá no estúdio e faça você a foto com seus filhos igreja não era só sobre era sobre ter a providência do meu lar era sobre voltar ter um dinheirinho comprar o nosso transporte era sobre as lágrimas que eu voltei da escola chorando era sobre as noites vazias eu precisava de Jesus era sobre a minha casa se alegrar era sobre visitar a minha mãe que eu tanto pedi para o meu esposo e ele não me levava era sobre tantas coisas que eu poderia passar aqui dois dias mas eu acho que contando mas eu acho que por essas poucas palavras já deu para reanimar a sua fé eu creio eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai se posicionar também eu creio eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai receber a sua bênção também eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai viver algo novo assim como eu vivi amém e voltando meu esposo foi para a igreja meu esposo em janeiro tudo isso começou a acontecer em janeiro está a igreja eu sou aquela mulher de Natal lembra que a missionária falou na oração a mulher que mal tinha contato com o marido que o marido não queria saber que passava muitos perrengues e que o marido chegou postou foto com a amante e quando foi no dia seguinte estava na porta da casa eu sou aquela mulher e ele ficou vários dias contando tudo que a amante estava fazendo até que a amante foi embora até que ele perdeu tudo quando foi em janeiro meu esposo aceitou Jesus e ele ficou tentando nos conquistar de janeiro fevereiro e agora em março louvado seja o nosso Deus casamos novamente o Senhor Jesus uniu os pedacinhos da minha família e hoje nós somos família novamente porque antes nós éramos uma família despedaçada mas agora nós somos uma família unida por Cristo não foi a minha vontade não foi a vontade do meu esposo foi Cristo que quis nos unir novamente amém fiquem todos com Deus que o Senhor Jesus possa vos abençoar igreja a paz do Senhor Jesus eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de ler pra vocês a história da Sarah e do irmão Danilo um romance improvável um amor improvável um amor desgastado um amor destruído sim igreja mas o Deus de Israel tem poder de mudar situações você só precisa descobrir o seu valor em Cristo Jesus você precisa se posicionar diante do primeiro ato de agressão no primeiro ato de desvalorização no primeiro chute no primeiro tapa no primeiro olhar agressivo você precisa se posicionar quando você descobre o seu valor em Cristo Jesus descobre a sua autoridade em Cristo Jesus você descobre quem você é você descobre que você tem uma porção de verdade uma porção de veracidade assim Sarah poderia ter mudado anos da vida dela mas infelizmente ela escolheu por suportar e foi suportando suportando mas quando ela se posicionou Jesus entrou na vida dela resgatou o marido dela mudou a história dela e restaurou a família dela e eu creio assim como o Senhor enxugou as lágrimas o choro e mudou esse choro em alegria eu creio que o Senhor também pode fazer na tua vida se você gostou dessa história compartilhe deixe o seu like deixe o seu comentário se inscreva no canal acione o sininho ah me procura também lá no Instagram a promessa oficial seja por aqui ou seja pelo Instagram nós estaremos sempre juntos amém e falando em juntos agora no dia 6 e 7 de abril de 2024 eu missionária Ivanilda Barreto junto com a psicóloga nós estaremos no presencial encontro de mulheres em Fortaleza no hotel Iate Plaza amém se você quer participar ainda dá tempo basta mandar uma mensagem no meu WhatsApp dizendo missionária quero participar desse encontro de mulheres quero participar do presencial e vai ser benção de Deus igreja não tem um o quanto que o Senhor vai estar presente naquele ambiente pois Ele disse dois, três, quatro ou mais em meu nome eu estarei lá amém eita glória louvado seja o nosso Deus e eu espero por você tchau 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 Amém.